E aí pessoal, tudo sussa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, compartilhando esses momentos e aprendizados. Hoje, vamos falar sobre um assunto que deixa muitos papais e mamães de primeira viagem de cabelo em pé, como cuidar e vestir os recém-nascidos durante o verão brasileiro. Sabemos que essa é uma fase cheia de dúvidas e preocupações, e estamos aqui para ajudar. O calorão chegou com tudo, e a gente precisa ter um cuidado especial com os pequenos, né? Eles são muito mais sensíveis às altas temperaturas do que a gente, e é fundamental garantir que estejam sempre confortáveis e seguros. Vamos falar sobre as melhores roupas, tecidos e acessórios para manter seu bebê fresquinho e protegido, afinal, eles são muito mais sensíveis às altas temperaturas do que a gente. Mas respira fundo, porque não precisa entrar em pânico. Com algumas dicas simples e práticas, você vai ver que é possível manter seu bebê confortável e feliz, mesmo nos dias mais quentes. No vídeo de hoje, vou te dar dicas infalíveis, para vestir seu bebê com segurança e conforto durante os dias quentes. Vamos falar sobre a importância de escolher roupas leves e respiráveis, como o algodão, que ajudam a evitar irritações na pele delicada do bebê. Também vamos discutir a importância de proteger a pele do bebê do sol, com chapéus e protetores solares adequados. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e bora aprender tudo sobre como vestir o seu pacotinho de amor nesse calor de rachar. E não se esqueça de ativar o sininho, para receber notificações de novos vídeos. Vamos juntos nessa jornada de cuidados e amor com nossos pequenos. Galera, a regra de ouro aqui é... Menos é mais. Isso vale para muitas coisas na vida, mas especialmente quando se trata de cuidar dos nossos pequenos. Quando o assunto é vestir o bebê no verão, a simplicidade é o segredo do sucesso. Não precisamos complicar, basta focar no conforto e na praticidade. Se liga nessa dica. Se a temperatura estiver acima de 24 graus, uma única camada de roupa já está de bom tamanho. Isso ajuda a evitar o superaquecimento e mantém o bebê fresquinho. Pensa comigo. Você ia querer usar várias blusas e calças em um dia de sol na praia? Claro que não, né? Então por que fazer isso com o bebê? Claro que não, né? Com o bebê é a mesma coisa. Eles também sentem calor e precisam de roupas leves para se sentirem bem. E olha, para ter certeza de que ele está confortável, coloca a mãozinha no peito. Se você está confortável com uma roupa leve, seu bebê também estará. É uma maneira simples e eficaz de garantir o bem-estar dele. Ah, e falando em leveza, dê preferência para tecidos naturais que deixam a pele respirar, como o algodão. Tecidos sintéticos podem causar irritações e desconforto. Então, é melhor evitá-los. É como se fosse um abraço fresquinho no seu bebê. Além disso, roupas de algodão são fáceis de lavar e duram bastante, o que é uma vantagem para os pais. Então, lembre-se, menos é mais. Mantenha a simplicidade e o conforto em mente. E tanto você quanto seu bebê vão aproveitar muito mais o verão. Quem nunca passou por aquela situação, sai do calor de 40 graus e entra no ar-condicionado congelante com o bebê. É uma sensação que todos os pais conhecem bem. O contraste entre o calor escaldante lá fora e o frio intenso do ar-condicionado pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando se tem um bebê pequeno. É de gelar o coração. Mas calma, tem jeito. Não precisa se desesperar. Existem algumas estratégias simples que podem ajudar a manter seu bebê confortável e seguro. Mesmo com essas mudanças bruscas de temperatura. A dica aqui é levar sempre uma roupa extra na bolsa, mesmo que você não esteja planejando ficar muito tempo em lugares fechados. Nunca se sabe quando você pode acabar em um ambiente com ar-condicionado forte. Então é melhor estar preparado. Uma calça comprida de algodão fininha e uma blusinha de manga comprida ou uma jaquetinha leve já resolvem o problema. Essas peças são ideais porque são leves, mas ainda assim oferecem uma camada extra de proteção contra o frio. Assim, você garante que o seu bebê esteja sempre protegido das mudanças bruscas de temperatura. É importante lembrar que os bebês são mais sensíveis a essas variações e podem ficar desconfortáveis, ou até adoecer se não estiverem bem agasalhados. Lembre-se! Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Planejar com antecedência e estar preparado pode evitar muitos problemas. É melhor prevenir do que ter que correr para o pronto-socorro depois. Manter seu bebê confortável e seguro é a prioridade, e com essas dicas simples, você pode enfrentar o drama do ar-condicionado com mais tranquilidade. Essa dica pode parecer meio doida para alguns, mas anotem aí! No verão, as meias podem ficar na gaveta na maioria das vezes, viu? Eu sei, eu sei! A gente ama colocar aqueles pezinhos fofinhos em meias estilosas, mas a verdade é que elas podem fazer o bebê ficar super aquecido, principalmente nos dias mais quentes. Se você faz questão de cobrir os pezinhos, opte por sandálias fresquinhas, que permitam que os pés respirem. O importante é garantir o conforto e a segurança do seu pequeno. Se tem um item que não pode faltar no verão, esse item é o chapéu. E não é só para deixar o bebê estiloso não, viu? O chapéu protege a cabecinha do bebê contra os raios solares, evitando insolação e queimaduras. Na hora de escolher o chapéu ideal, prefira aqueles com abas largas e flexíveis, que protegem não só a cabeça, mas também as orelhinhas e o pescoço do bebê. E lembre-se, escolha um chapéu feito de um material leve e respirável, como o algodão, para evitar que a cabeça do bebê vire um forno. Pode parecer exagero, mas proteger os olhinhos do bebê também é super importante. A gente sabe que os raios solares podem ser prejudiciais para a visão, e com os bebês, o cuidado deve ser redobrado. Por isso, invista em um bom par de óculos de sol, com proteção UV, especialmente se você for ficar no sol por mais tempo, como na praia, ou no parque. E aqui vai uma dica de pai, para pais, mantenha sempre um par extra de óculos na bolsa do bebê. Porque né, vocês sabem como é. Perdeu, quebrou, sumiu, é sempre bom ter um reserva. E para os papais e mamães cangurus que adoram carregar seus bebês juntinhos, a dica é. Muita atenção na hora de escolher o sling ou canguru. Escolha modelos feitos de tecidos leves e respiráveis, como o algodão, e evite usar tecidos sintéticos, que podem transformar o canguru em uma sauna. E na hora de vestir o bebê para o passeio no canguru, lembre-se, menos é mais. Um bode de algodão já está ótimo. Ah, e se você sentir calor, imagine o seu bebê. Então, se possível, prefira carregar o bebê no colo em ambientes frescos e arejados. E aí, gostaram das dicas? Viram como é fácil vestir seu bebê no verão? O importante é ter bom senso, usar a intuição de pai e mãe, e claro, seguir essas dicas que eu te dei aqui. E, lembre-se, o conforto e a segurança do seu bebê, estão sempre em primeiro lugar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E me conta aqui nos comentários, qual a sua maior dificuldade na hora de vestir seu bebê no calor? Vou adorar saber. Até a próxima pessoal!